Hi there English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e nós, eu e a professora Erica, nós somos professores de inglês e damos aulas por Skype focadas em conversação para todo o Brasil a preços acessíveis. Então vamos para a dica de inglês de hoje. Hoje vamos ver alguns sinônimos para a palavra never. Never significa nunca. So, are you ready? Let's go! Repita os termos em inglês. No way. At no time. To no extent. To no degree. Forget it. By no means. Don't hold your breath. Outstanding performance! Espero que tenham gostado da nossa prática de hoje. Não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal. E para quem quiser aulas de inglês por Skype, basta entrar em contato com a gente. Alright? So, see you next class. Bye!